Pois é, pessoal, a base do governo na Câmara está ainda mais frágil do que o Lula esperava. Já está reservando um bocado de dinheiro para tentar comprar deputados, para tentar ter alguma base, alguma possibilidade de aprovar alguma coisa. Isso é uma ótima notícia. Eu vou explicar para vocês porque, mesmo que ele consiga comprar esses deputados, esses deputados votem a favor das coisas que ele quer, ainda assim terá sido uma boa notícia isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Paulo NT, Hang Lose Invertido do Lula e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ah, entendi. Enfim, o que está acontecendo aqui? O governo Lula reservou 3 bilhões de reais para dar para deputados novatos. Deputados que começaram agora. E o pessoal aqui na matéria mesmo fala isso, que ele não precisaria disso. Se o governo estivesse forte, ele poderia não dar para os novatos. Mas a questão toda é a seguinte. Mas ele tem uma reforma tributária que eles querem aprovar, querem roubar mais dinheiro meu, seu, de todo mundo no Brasil. E é aquele negócio. No mínimo, eles vão ter que pagar caro por isso. É o que eu falo para vocês. O Congresso está com a maioria contra o governo. A maioria é de direita. Isso já tem vantagens mesmo que o Lula consiga aprovar alguma coisa. Por quê? Primeiro, porque aquilo que ele conseguir aprovar, ele não vai conseguir aprovar nada absurdamente contra a pauta da direita. Por quê? Porque os deputados da direita, os deputados mais de centro ou mais da direita, não vão querer sujar a reputação deles votando em alguma coisa que seja claramente contra a pauta da direita. Então, o Lula não vai conseguir as grandes tentativas que ele vai fazer, ele não vai conseguir. Eu acho que ele consegue a questão da regulamentação da mídia, como eu falei. Por quê? Porque esse tipo de coisa também é interesse de muitos deputados. Tem muitos deputados que também se sentem atingidos pelas fake news na internet, esse tipo de coisa. A gente sabe que isso é besteira, que isso não vai mudar nada essa lei, mas eles querem aprovar esse tipo de coisa. Então, eu acho que o negócio de fake news passa, mas outras coisas é pouco provável que passe. Por exemplo, já está acontecendo aqui o caso da briga do Lula com o Banco Central do Brasil, que o Pacheco já deu um puxão de orelha no Lula. Que, olha só, a autonomia do Banco Central foi um projeto aprovado por Senado e por ampla maioria na Câmara. E houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal e considerou mudança positiva. Então, esse negócio do Lula querer mudar isso daí não vai conseguir mudar também da forma como ele está pretendendo. Então, isso é uma coisa positiva. Isso quer dizer que o Lula não vai conseguir quebrar o Brasil? Não. Conseguir quebrar o Brasil ele vai. Mas não vai ser tão trágico quanto poderia ser. E veja, o fato dele ter que pagar para os deputados para votarem a favor dele, enfim, primeiro, isso é um absurdo. É algo que não deveria existir esse tipo de negociação. Mas existe esse tipo de negociação. A gente sabia que quem votou no Lula sabia que estava votando nisso tudo. Em deputado sendo pago, em propina, em corrupção. Se alguém votou no Lula achando que não estava votando em corrupção, meu amigo meu, sinceramente, procura um psicólogo, porque você está com um problema. Então, voltou essa coisa de compra. Mas é o que eu falo para vocês. Para ele comprar deputado é sempre caro. É caro por quê? Primeiro, pelo dinheiro que vai. Segundo, pelo risco que você toma. Cada deputado que você ajuda, você não apenas, que você paga para ele votar quanto com você, não apenas você perde aquele dinheiro que o governo pagou ali, como ele perde também capital político com os deputados da oposição daquele cara. Para para pensar. O governo está botando dinheiro na mão de um deputado lá da União Brasil. Adivinha quem não gosta disso? O deputado do PT, da mesma região daquele deputado da União Brasil. Por quê? Porque, lógico, se esse deputado da União Brasil está fazendo mais coisa lá, ele vai ganhar mais votos. Está dando dinheiro, vai ganhar mais votos em obra. Aí o outro deputado do PT está se sentindo prejudicado nessa história. Por que você viu tanto escândalo com aquela ministra do turismo, que é da União Brasil aqui do Rio, e aquele outro ministro das comunicações, que é lá do Piauí, que asfaltou as fazendas deles. Eles fizeram errado? Sim, eles fizeram errado. Mas, cara, do Ministério do Lula, qualquer um que você puxar ali tem coisa errada. Qualquer um ali tem um monte de coisa. Puxou uma pena, veio uma galinha. Qualquer um ali tem coisa. Então, por que escolheram esses dois para divulgar na mídia, para a mídia amiga da esquerda divulgar e coisa e tal? Por quê? Porque está incomodando. O fato do Lula estar privilegiando alguém do União Brasil está deixando os petistas do lado chateados. Ou seja, o Lula está queimando capital político dele ao fazer essas negociações. E capital político é uma coisa finita. Uma hora acaba. Uma hora ele fica queimado com todo mundo e não consegue governar mais. Então, a preocupação deles é essa. Aqui, segundo o Pacheco, já está meio de mal com o Lula. E aqui também a Folha de São Paulo lembra que o histórico de votações sugere que a base de Lula vai ser ainda mais frágil na Câmara. O Lula estava fazendo as contas considerando a União Brasil inteira votando com ele. Para com isso. Nunca que a União Brasil inteira vai votar com o Lula. Não tem nem chance disso acontecer. Porque, no final das contas, eles sabem que a União Brasil é uma coxa de retalhos. É igual o PMDB. O PMDB não vota junto em nada. Tem o PMDB que é mais à esquerda do que Lula e tem o PMDB que é mais à direita do que Bolsonaro. Tem de tudo naquele partido. Então, no final das contas, cada um vota conforme a consciência. E a União Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Não vai ter essa coisa de ah, não, estamos na base do governo, então vamos votar como governo. Não vai ter isso. E, segundo eles dizem aqui, o histórico de votos costuma ser pior nessa situação para a esquerda, para o PT. Então, no final das contas, todas essas contas que o Lula está fazendo, ele vai ter muita dificuldade de aprovar o que quer que seja. E ele precisa aprovar, no mínimo, a reforma tributária. Se ele não conseguir aprovar a reforma tributária, isso vai ser um problema. Ele não vai ter dinheiro para gastar. Ele precisa roubar mais da população brasileira para ter dinheiro para ajudar os amiguinhos dele aqui na América Latina, para poder gastar dinheiro com as boquinhas do PT, que está todo mundo com fome. Enfim, é isso que ele precisa fazer muito rápido. Aumentar o roubo aqui no Brasil. E daí, o que acontece com essa história? Por que isso é preocupante para o Lula? Por que tem que ser rápido isso? Porque, tipicamente, um presidente tem o máximo da aprovação dele no início do governo. Depois, a aprovação só cai. Então, ele tem que aprovar rápido a reforma tributária, porque é uma reforma impopular, que o pessoal não quer votar, não gosta de votar. Então, ele tem que votar agora. E já está difícil. E ele vai ter que fazer muita força para votar isso logo, porque se começar a economia a desandar, e a economia já está desandando, a gente já está vendo um monte de lojas fechando, um monte de empresa demitindo todo mundo, uma onda de pessimismo no mercado. Daqui a pouco, aí é que o Lula não vai conseguir aprovar mais é nada. E, mais do que isso, vai ficar muito fácil colocar um impeachment no cara. Então, vai bastar ele peidar de lado, que já é quebra de decoro parlamentar, já dá para botar um impeachment. Enfim, essa é a situação. Ou seja, por mais que Lula esteja falando que está tudo tranquilo, não, vou comparar todo mundo ali, coisa e tal. E tem gente que fala assim também, ah, mas se ele não conseguir na Câmara, ele vai no STF direto, o STF vai dar para ele. Não é verdade também. Ele também pode fazer isso em alguma situação, é verdade, pode fazer uma coisa ou outra, mas ele não consegue fazer o tempo todo assim. Ficaria muito na cara isso daí, ficaria muito exposto o STF nessa situação. Eu não acredito que ele consiga isso de forma definitiva. O Lula está entrando numa roubada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.